A gente começa o último MG Record do ano com um pé na estrada para saber como está o movimento nas rodovias do entorno de Governador Valadares com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos de casa que assistem ao último MG Record de 2022. Olha só, essa movimentação nas estradas que cortam a nossa região tem um motivo, viu? São as festividades de fim de ano. Então, muitas pessoas pegam a estrada para passar com a família, curtir o dia de folga. Eu vou sair um pouquinho do vídeo e pedir o nosso repórter cinematográfico Flávio Mota para mostrar como está a movimentação neste momento, neste trecho da BR-116, aqui próximo à ponte do São Raimundo. A gente vê que a rodovia dos dois lados está bem movimentada, principalmente neste horário. O horário de pico aqui realmente é muito movimentado. Então, a gente observa esta movimentação aqui no trecho da BR-116. E olha só, Saulo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, para promover a segurança viária daquelas pessoas que estão pegando a estrada, foi iniciada a operação Ano Novo. Começou no início desta sexta-feira e vai até no domingo, às 23h às 11h59, que é o dia 1º de dezembro. E a Polícia Rodoviária Federal reforça o efetivo em pontos estratégicos e a fiscalização de trânsito também tem como foco de coibir condutas que geram maior risco, como, por exemplo, as ultrapassagens proibidas, o controle de velocidade, uso de cinto de segurança, dispositivo de retenção. E este período também aumenta, faz com que as pessoas consumam mais bebidas alcoólicas. E só para reforçar também, a Polícia Rodoviária orienta que, em qualquer emergência, é só ligar para o telefone, que é 191, ou baixar o aplicativo da PRF Brasil. Saulo.